Boa noite, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Qual o significado dessa atitude de viajar e não estar presente na posse, tanto para a população em geral e mesmo para seus eleitores, que é metade do país? Olha, eu tenho a impressão que o Bolsonaro, como legítimo populista, ele está querendo criar fatos para gerar, vamos fazer um paralelo com a história do Brasil, fazer um certo queremismo, que essa população, esses eleitores dele passam a ter saudades e passam a fazer um movimento para que ele volte politicamente, tenha força nas próximas eleições e criar uma oposição um pouco aleatória ao mundo político. Aleatória porque eu digo o seguinte, eu acho que talvez a fragilidade do populismo do Bolsonaro está no seguinte, ele não é um sujeito orgânico, ele não se dedica a montar uma estrutura orgânica, partidária, para dar sustentação ao movimento dele. E não é a primeira vez que ele faz isso. Quando se elegeu em 2018, ele se elegeu para um partido que fez cento e tantos deputados federais. Seis meses depois, ele saiu do partido. Ele não acredita em estruturas orgânicas. Então, eu acho que essa é a grande falha dele e tenho dúvida que ele consiga. Mas, sem dúvida, ele está querendo criar fatos para trazer essa população para, eventualmente, dar um suporte a ele daqui a algum tempo, para que ele volte a ter uma perspectiva de poder. Tudo vai ter uma ideia, é claro, do sucesso do futuro governo. Se o futuro governo conseguir caminhar e resolver questões econômicas e fazer com que o Brasil ande para frente, pode esquecer que a população de barriga cheia não faz revolução. Olha, eu acho que não surpreende a atitude do Bolsonaro, porque em todo governo ele agiu dessa maneira. Em nenhum momento o Bolsonaro assumiu, na minha opinião, a liturgia do poder de presidente da República, quer dizer, ele teve uma trajetória totalmente errática, quer dizer, rompendo com um protocolo, na minha opinião, que é importante para o cargo que ele exerce. E ele, com isso, ele destinava, na minha opinião, ao seu público uma mensagem que ele é uma pessoa irreverente, que ele contesta o poder, que ele não faz parte do impeachment, mas é exatamente contrário, como é que o presidente da República pode fazer isso. Inclusive, em questões concretas, não sei se vocês lembram, o Bolsonaro, que em algumas situações ele criticava o presidente da Petrobras como se a Petrobras não fosse responsabilidade da União, acionista majoritário da Petrobras é a União. Então, eu não fiquei surpreso com o Bolsonaro, eu acho que ele confirmou uma trajetória que vem vindo e que, de fato, cria esse desconforto e mal-estar no Brasil, como foi o tempo todo, quer dizer, o que foi colocado aqui nesse vácuo de poder de algumas horas, e o novo governo pode ou não editar a medida previsória, não pode, decreto, quer dizer, ele criou, mais uma vez, um desconforto, mas eu acho que, por detrás dessa atitude do Bolsonaro, ele sempre está fortalecendo essa imagem que ele é irreverente, que ele não faz parte do governo, quer dizer, eu não acho que o Bolsonaro age sem uma estratégia por detrás dessa iniciativa aqui de não dar posse ao Lula. E sobre essa pesquisa que saiu hoje mostrando que o governo Bolsonaro é aprovado por 39%, reprovado por 37%. É a divisão vista no segundo turno das eleições? Olha, eu acho que a gente tem que separar duas coisas, uma coisa é o eleitor bolsonarista, vamos chamar que está na moda agora, o bolsonarista raiz, aquele que marcha com seu líder no viaduto e é capaz, inclusive, de se atirar do viaduto. A outra coisa é uma gama enorme de eleitores que não estavam satisfeitos com a volta do Lula, não gostam do PT e votaram no Bolsonaro, mesmo no primeiro turno, sendo oposição à possibilidade do PT ganhar. Então, eu acho que essa pesquisa retrata exatamente isso. Esses 38, que eu acho até que é menos, os 38 é exagerado, certo? É aquela parcela do bolsonarista raiz. Mas o Bolsonaro, é isso que eu volto a dizer, por não ser orgânico e não conseguir se organizar, ele não representa diretamente a maioria da população. A coisa dele ser oposição ao Lula, ser antípoda do que o PT propunha, é que fez com que ele tivesse tantos votos, mas eu acho que não são os votos integralmente deles.